Música O vereador Álvaro da Universo propõe uma medida para melhorar as condições de estacionamento de motos em Campinas e no centro de Goiânia. Vereador, que proposta é essa? Foi uma proposta, ouvindo a população, muitas pessoas que são usuários de motocicleta me pediram justamente para abrir mais vagas em Campinas, principalmente em Campinas e no centro, porque lá a demanda é muito grande e o espaço para moto está muito restrito. Tem o espaço, mas muito restrito. Então, um aumento de 10% nessas localidades, justamente para atender melhor essa população. Quer dizer, do total de ofertas de vagas, reservar em torno de 10%, especificamente para motos? Há mais, né? Hoje é ter uma reserva técnica, mas aumentar 10% essa reserva, porque ainda tem um detalhe, muitos carros não respeitam o estacionamento de motos, muitos carros param em cima. Tem pessoas que já me informaram que chega no local e tem carro parado em cima. Então, tem que ter uma fiscalização e esse aumento, com certeza, atenderia toda a população. A ideia é que a própria SMT possa operacionalizar essa proposta, uma vez aprovada a lei? Justamente. Ela passou antes pela CCJ, vai vir a plenária agora. Agora, a SMT tem que fiscalizar e aumentar essa quantidade de vaga. Para o trânsito em geral, o senhor acredita que falta um pouco esse ordenamento, no sentido de garantir regras mais estreitas, para que o espaço público seja mais bem utilizado? Não tenha dúvida disso. Ano passado, houve um aumento de mais de 20% das pessoas que te locomovem na cidade de Goiânia com moto. Então, nada do que dar um local, um espaço adequado para que eles também, quando vão ao centro, vão em Campinas, tenham um local específico e amplo para poder parar o seu veículo. Por que o senhor acredita que esses dois setores, o senhor escolheu colocar no projeto, inicialmente, pelo menos, esses dois setores da região central e a região de Campinas? Campinas é uma região muito procurada pelo comércio. Muita gente, quando vai lá, não tem onde largar as motos. Tem estacionamentos, mas, mesmo assim, os estacionamentos são poucos para... Como nós não temos um transporte, que, às vezes, não é tão eficaz para essas localidades, muitos me pediram justamente isso, que aumentasse a quantidade de vagas, para também ter um local adequado para ir com o seu veículo.